Fala pessoal, tudo bem? Aula de hoje, análise combinatória, que é um bicho papão da galera, tem muita dificuldade. Vamos resolver uma série de questões do Enem. Então tem uma de 2017 que era dos carrinhos que ficavam no caminhão Cegonha, que eram 10 carrinhos que eu vou resolver com vocês. Mas para ajudar você a entender melhor a resolução dessa questão, eu coloquei aqui um exemplo para você aqui no quadro. Vamos imaginar a seguinte situação, que eu tenha 3 crianças, que eu chamei de A, B e C. E eu tenho 5 balas para distribuir para essas crianças, ok? Então nessa distribuição é importante a gente frisar que pode ter criança que não irá receber bala nenhuma. Então vamos entender aqui a situação. Eu representei por tracinhos as balas. Então uma possibilidade para a gente distribuir essas balas seria Para a criança A eu dei 2 balas, para a criança B uma e para a criança C duas balas. Observa como que se trata de 3 crianças, se eu for somar a quantidade que cada uma tem para chegar à quantidade total que são 5 balas, eu precisei de 2 sinais de mais. Isso quer dizer que sempre que eu tenho uma soma, se são 3 elementos, eu vou ter 2 sinais de mais. Se eu tiver 4 elementos, eu vou ter 3, sempre 1 a menos. Então se liga nessa dica. Então na quantidade de parcelas, se você for escrever uma soma, a quantidade de mais sempre vai ser 1 a menos. Então, pois bem, olha aqui outro exemplo nessa distribuição das 5 balas que eu tenho que distribuir para 3 crianças. Então aqui, no caso aqui, eu dei para a criança A uma bala, para a criança B três balas e para a criança C uma bala, somando 5. Então eu coloquei aqui do lado uma possibilidade de resposta. Essa daqui, a primeira criança recebe duas, a outra uma e a última criança duas. Mas vamos supor agora a situação em que a criança A, que é a primeira criança, não recebeu bala nenhuma. Ela recebeu zero balas. A segunda criança recebeu três balas. E a última criança, a terceira, recebeu duas balas, né? Totalizando as cinco balas distribuídas. Como que eu iria representar isso aqui nesse probleminha com tracinho e sinal de mais? Pessoal, o que eu teria que fazer? Repara só, essa bala que essa criança aqui teria que vir para cá. Então eu teria que pegar e fazer o seguinte, mais, colocar três balas para a criança B, mais duas. Observa. Essa primeira parte aqui não tem nada, seria o zero. Então é como se eu estivesse aqui somando o que o A vai receber. Então aqui está o que o A recebeu zero, que eu só estou colocando o zero ali para mostrar que nada recebeu. Aqui seria o B e aqui seria o C. Então na prática, pessoal, para eu descobrir todas as maneiras que eu posso distribuir essas balas, eu posso usar essa ilustração com tracinhos e com mais. Sempre que eu permutar ou trocar cada tracinho desse com o sinal de mais, eu vou gerar uma resposta diferente para cá. Então, por exemplo, se eu pegar esse mais e colocar aqui, isso quer dizer que aqui em vez de dois vai ser um. Enfim, é uma permutação esse problema. E aí a gente vai contar quantos elementos eu tenho aqui. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco elementos, que seriam as cinco balas. E eu tenho quantos sinais de mais? Um, dois. Então totalizam aqui sete elementos que eu vou permutar com repetição. Então, como que eu calculo permutação? Permutação de N elementos é igual a N fatorial. E se tiver repetição, eu divido pelas repetições AB fatorial. Então está aqui. A permutação de N elementos é N fatorial. E se houver repetição, eu divido pelo fatorial da quantidade das repetições que eu tenho. Então, aqui no caso do meu exemplo, vai ficar... São sete elementos. E quantas repetições eu tenho? Uma, duas, três, quatro, cinco. São cinco tracinhos iguais. E tenho dois elementos iguais aqui, que são os sinais de mais. Dois. Então, esse daqui ficaria sete fatorial, dois fatorial, cinco fatorial. Ficando isso aqui, pessoal, eu teria sete vezes seis, vezes cinco fatorial, sobre cinco fatorial, vezes dois. Simplifico. Sete vezes seis, quarenta e dois. Dividido por dois. Deu. Vinte e um. Agora, a gente consegue fazer a questão dos carrinhos no caminhão cegonha de maneira bem mais fácil o entendimento. A questão do caminhão cegonha era um brinquedo infantil, né? Que tinha uma carreta com dez carrinhos. Bom, de acordo com a questão, diz o seguinte. A opção da empresa que fabrica esse brinquedo é feita a pintura de todos os carrinhos, para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São utilizadas as cores amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado apenas com uma cor. O caminhão cegonha tem a cor fixa. A empresa determinou que todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das quatro cores disponíveis. Mudança de posição dos carrinhos no caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. Então, o brinquedo nada mais é que um caminhão, onde você tem dez carrinhos totalizados. Quatro opções de cores. Quais são essas opções de cores? Amarelo, branco, laranja e você tem o verde. Quatro opções, dez carrinhos. A posição, se você trocar os carrinhos, não vai mudar o brinquedo. E ele disse, o detalhe, que você tem que ter pelo menos um carrinho de cada cor. Então, você tem dez carros no total. Tudo bem, pessoal? Você tem dez carros. Então, ele já determinou que quatro desses carros, pelo menos cada um, deve ter uma cor. Então, se eu subtrair aqui, eu vou ter seis carros. Por quê? Esses quatro aqui, eu já coloquei eles de maneira fixa. Eu fixei uma cor para cada um. Ou seja, desses quatro carrinhos, um vai ser amarelo, um vai ser branco, um vai ser laranja e um vai ser verde. Então, eu não tenho que me preocupar com eles, porque eles já vão sair quatro, um de cada cor. Eu tenho que me preocupar, então, como que eu posso, então, pintar os outros seis carrinhos. Eu tenho quatro cores, pessoal, que é o amarelo, o branco, o laranja e o verde. Se eu pintar todos os carrinhos, pessoal, com essas quatro opções de cores, tem que totalizar seis carrinhos, que foi o que sobrou do problema, né? Porque eu já separei quatro no começo do problema. Galera, o que eu vou fazer agora, igual eu fiz no começo da aula? Eu vou colocar, então, um traço para cada carro. É como se aqui fosse cada carrinho. E aí, as cores que eu vou somar, né? Ou seja, cada carrinho com uma cor, eu vou ter que aqui colocar, no caso, três sinais de mais somando. Que aí eu posso colocar em qualquer lugar. Eu posso colocar aqui, posso colocar aqui e posso colocar aqui. Isso quer dizer que lá do começo da aula, se você lembrou, eu teria, nessa posição que eu coloquei, esse daqui, esses dois carrinhos, seriam pintados de amarelo. Esse único carrinho aqui seria pintado de branco. Esse outro carrinho aqui, esse outro aqui seria pintado de laranja. E esses dois últimos aqui, seriam pintados de vermelho. E aí, agora ficou fácil. Se você entendeu no começo da aula, o que importa é o seguinte. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, com três sinais de mais. Eu tenho aqui nove posições. Que cada permutação dessas posições que eu fizer, eu vou alterar a quantidade que cada um vai ter. Eu teria permutação de nove e repetição de seis traços, que seriam os seis carros. e três sinais de mais. Então, isso ficaria pela fórmula nove fatorial, seis fatorial sobre três fatorial. Mas, Luciano, não tem essa resposta nas opções. Sim, pessoal, não tem. Estão conforme combinação. Então, se eu for reparar a opção B, que está lá, a combinação nove e três, o que eu tenho? Como é que é a fórmula de combinação? Para quem não lembra, a combinação NP. era N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. E aí, agora eu substituo esses valores. Então, vai ficar aqui, ó, nove no lugar do N, o P vale três, e nove menos três. Então, galera, ficou exatamente igual o de cima. Então, a resposta dessa questão do Enem é letra B. Vamos para a próxima questão, então, galera. Então, pessoal, vamos para a segunda questão da aula de hoje. Pelo tempo, vai ser a última, mas eu vou gravar mais uns dois vídeos sobre análise combinatória e probabilidade. E se você está gostando desse vídeo, dá um clique aqui. Ó, o canal fala sobre tecnologia, sobre Paraguai, enfim, e também muita matemática. Então, na playlist, você vai conseguir encontrar essas coisas organizadas. Então, vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte. Como não são adeptos de prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Giro que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Então, pessoal, não é jogo de ida e volta, tá certo? Você joga uma única vez com cada amigo seu. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro. Pessoal, eu tenho essa tabela, onde aqui é o número de jogadores e aqui é o número de partidas que eles têm que jogar. Então, por exemplo, se tem dois jogadores, eu e um amigo, nós vamos jogar uma única partida. Bom, a partir daí, está a tabela montada. Mesmo que você não soubesse nada de análise combinatória, você seria capaz de resolver essa questão. Por quê? Porque existe uma certa lógica aqui nessa tabela. Observa. Daqui para cá, aumentou quanto? Dois, não foi? Daqui para cá, aumentou três. Daqui para cá, aumentou quatro. Daqui para cá, aumentou cinco. Daqui para cá, aumentou seis. Opa, como o problema quer saber quantas partidas seriam necessárias se fossem oito jogadores, que seria o próximo, eu teria que somar sete. Então, aqui daria vinte e oito partidas. Luciano, e se eu não tivesse a tabela montada e o problema fosse sem a tabela, como que eu iria fazer isso? Muito simples, pessoal. No caso aqui, a gente tem oito pessoas. E como eu tenho oito pessoas, para eu realizar uma partida, eu preciso de duas pessoas. Então, cada grupo de duas pessoas que eu escolho, ela representa uma partida diferente e um resultado. Como a ordem das pessoas não importa, por exemplo, vamos supor, eu e meu filho João Pedro, fomos escolhidos. Então, escolheu Luciano e João Pedro. Vamos fazer uma partida. Se for João Pedro e Luciano, são as mesmas pessoas, a ordem não importa. Como a ordem não importa da escolha, isso é um problema de combinação. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho oito pessoas e eu tenho que formar subconjuntos, ou seja, de dois em dois. Cada duas pessoas que eu escolho, vai ser um resultado diferente, que vai representar uma partida. Então, nesse caso, é um problema de combinação. Onde eu tenho combinação oito e tomados dois a dois. Esse tomados dois a dois, diz que eu estou fazendo conjunto com dois elementos. No caso, os elementos nesse problema são pessoas. Se ligou, galera? Se ligou no que eu falei? Então, aqui, quantos grupos, ou quantos conjuntos de duas pessoas eu consigo realizar no total? Eu uso essa relação. E esse total vai ser o total de partidas jogadas. A fórmula é oito fatorial, que é esse cara aqui, dividido por esse fatorial e dividido pela diferença entre eles, que é oito menos dois. Então, fica seis. Então, aqui fica oito vezes sete vezes seis fatorial sobre dois fatorial vezes seis fatorial. Corto aqui. Oito vezes sete, cinquenta e seis. Dividido por dois, deu vinte e oito, que é o mesmo resultado. Mas não acabou, galera. Essa primeira parte fizemos duas questões. Se liga que no decorrer da semana ou da semana que vem, eu vou colocar as outras questões para vocês. Ah, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link com o arquivo das questões que eu vou resolver. Então, é só você baixar. Está no formato PDF, está com gabarito, então você vai poder acompanhar e assistir a próxima aula. Valeu, galera. Um forte abraço. Se inscreve. Tem uma pasta Enem com poucas questões, mas pode ajudar você de alguma forma. E a gente vai estar fazendo mais aulas, inclusive de probabilidade. Que Papai do Céu proteja a sua vida, que você tenha uma ótima semana. Valeu, galera. Um abraço.